Boa tarde a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Nessa quinta-feira está se tornando um prazer renovado. A gente já fica aguardando para nós nos encontrarmos semanalmente, o nosso encontro semanal, a formando, como eu disse há uma vez aqui, uma comunidade, e aí a gente já sente falta. É aquele que é o compromisso das quintas-feiras. Se bem que nós vamos ter aqui, para não perder o palestrante, no dia 21 de setembro nós vamos trazer aqui um palestrante, que ele só podia na quarta-feira. Mas aí nós vamos avisar com antecedência e vamos cientificá-los, que vai ser na quarta. Aquela semana vai ter que ser... Como nós tivemos de fazer com o doutor Paulo César Fructoso, que só tinha na agenda uma terça-feira. Mas vai valer a pena, ele vai nos falar sobre esse mundo louco que nós estamos vivendo. Eu fiz questão que isso acontecesse antes da eleição. Foi por isso que nós vamos fazer na quarta-feira. E ele vai falar de todo esse contexto. Porque podem ter certeza, o problema que a gente vê dentro do nosso país, infelizmente ele não está dentro do nosso país. Nós somos só aquela fluta cobiçada, que está dentro desse pomar aí, que é o mundo que nós vivemos. E nós temos pela frente, antes de nós, antes de falar da palestra de hoje, bastante palestras interessantes, como nós vamos ter aqui do Calbi, que é o metaverso e a consubstanciação das modificações consensuais. As razões. Fala difícil, moço. Fiquei que nem um doido para entender. Fiquei lá para pesquisar e tal. E pior que a palavra foi o neologismo. Também no dia 11 de agosto, aquela palestra, não sei se você lembra que a Silvia Braga teve covid, e vai ser no dia 11 de agosto ela vai falar sobre a linguagem do corpo 18 de agosto vamos ter aqui painéis da revelação cósmica com o Jean Valerlan muitos dos senhores conhecem ele é uma pessoa que tem seguidores inclusive dia 25 de agosto eu convido vocês a não deixar de vir aqui para ver o Rodrigo Pimentel conseguir pegar o danado do Rodrigo ele vai vir aqui falar sobre segurança pública e algo mais o Rodrigo é bem danado é tão danado que quando ele veio aqui a primeira vez o presidente era o pai dele o general Pimentel o general não veio deixa o Rodrigo lá e eu aqui mas o Rodrigo é excelente quem conhece ele vai passar uma amostra do filme que ele está lançando e tudo e depois vai conversar com nós no 1º de setembro vamos ter aqui o pensamento brasileiro com o Paulo de Araqueque diretor cultural é muito interessante essa palestra é diretor cultural do Clube de Aeronáutica eu não vou falar o resto do ano não mas tem aqui mais um monte de palestras já agendadas estamos já esperando o outubro e hoje nós temos aqui a nossa psicoterapeuta, hipnóloga, analista corporal é Luciana de Lutz muito simpática que eu conheci hoje mas agradeço muito a sua presença aqui que vai nos brindar com carma, azar ou sorte bem estigante e eu vou tomar mais tempo já falei muito eu queria convidá-la para assumir aqui a direção e nos brindar com seus conhecimentos Boa tarde a todos todos estão me ouvindo bem? Sim Muito obrigada da presença meu nome é Luciana de Lutz Coronel já me apresentou trabalho como hipnoterapeuta psicoterapeuta hipnóloga e esse tema vai ser abordado exatamente pela visão da hipnoterapia como é que as leis da mente que a gente usa durante o processo de terapia com a hipnose podem sim nos ajudar a dar uma driblada no que seria o carma ter mais sorte e menos azar porque a sorte se a gente for ver pelo funcionamento da nossa mente ela começa lá atrás na nossa infância antes ainda quando a gente está na barriga da nossa mãe porque um feto ele já tem capacidade de ter emoções e isso vai ficar gravado dentro do subconsciente e o nosso subconsciente só entende essa linguagem emoções ele não sabe o que é razão não sabe o que é lógica não julga e não critica simplesmente nos obedece então quando a gente já está ali em formação muita coisa começa a ser definida claro que nós temos livre-arbítrio mas ele vai ficar assim tolido em alguns pontos no decorrer da nossa vida por isso é que cuidar das emoções é fundamental em qualquer momento da nossa existência porque ali que está o centro de mudança transformação tanto para o bem quanto para um alto vou pegar aqui para a gente dar uma mudadinha aqui então a gente vai dar uma olhadinha no modelo da mente que nós usamos no trabalho da hipnoterapia a mente se divide em três partes consciente inconsciente e subconsciente só para deixar clara a distinção o que eu chamo de subconsciente é o que Freud chama de inconsciente porque o conceito que o Freud traz é muito popular muitos de nós já ouvimos falar sobre o inconsciente então quando vocês lerem só faz só aperta essa tecla sabe que quando for subconsciente é o inconsciente do Freud o que eu chamo quais as características da mente consciente então a memória de curto prazo o que foi mesmo que eu almocei ontem eu tomei café hoje de manhã com o que coisas rápidas raciocínio raciocínio lógico raciocínio analítico escolhas que cor de blusa eu vou colocar hoje preta preta não sei inclusive só um adendo sobre a cor de roupa que a gente escolhe inclusive ela é baseada sempre no que nós vivemos lá atrás no passado tanto a cor de roupa o time de futebol que a gente vai escolher quaisquer escolhas nossas elas não se dão assim do nada elas são baseadas no que nós já vivemos desde a nossa infância chega um momento que o subconsciente só vai nos levar exatamente para onde a gente já conhece então começam a se repetir padrões modelos e a gente fica nossa isso é karma não é possível pode até ser mas também pode ser o seu subconsciente que está baseado em emoções que nem sempre foram boas lá atrás e também a força de vontade está aqui na mente consciente por quê? a força de vontade ela é de curto prazo eu vou fazer essa dieta eu vou começar você começa na segunda na base da razão gente chega na quarta aquele cheiro de pizza quando você passa na rua meu Deus né ou então você vê aquele chocolate maravilhoso a força de vontade ela não te garante permanecer no objetivo por quê? a força de vontade é baseada em razão e transformação se dá em emoção não adianta a gente vai falar um pouco mais sobre a mente subconsciente que quanto maior o esforço racional menor o resultado quanto mais você usa emoção e imaginação mais você vai ter sucesso vamos dar uma olhadinha aqui tá opa a mente inconsciente tá que é diferente lá do que o Freud chama de inconsciente pra nós na hipnoterapia ela seria a responsável por tudo que funciona automaticamente no nosso corpo então a gente tá respirando o coração tá batendo é esse centro aqui que a gente chama de inconsciente que vai regular tudo isso eu coloco uma coisa um pouquinho diferente eu acredito no mundo espiritual levo esse lado para as minhas terapias não que eu vá cuidar de alguém espiritualmente mas eu recomendo aos meus clientes cuide-se espiritualmente cuide-se energeticamente porque nós temos várias dimensões nós não somos um corpo físico somente em função desta minha visão eu vejo que nesse inconsciente é onde está o que nós chamamos de partícula divina é imagem verdadeira é criação de Deus é aquele modelo ideal para o qual nós fomos criados nós fomos criados para o pleno bem-estar alegria saúde prosperidade o que impede que tudo isso se manifeste é essa confusão de emoções que ficam dentro da nossa mente porque quando eu atendo um cliente que tem por exemplo uma depressão há muitos anos e ele consegue se ver livre depois do atendimento com a hipnoterapia ele volta a ser alguém alegre disposto ou seja ele nunca foi depressivo ele estava então eu vejo que quando a gente tira esse lixo de emoções isso que a gente chama de partícula divina pode se manifestar e foi para isso sim que nós fomos criados a confusão que fica dentro de nós é que gera tudo isso né Jesus Cristo era um excelente terapeuta ele falou ninguém nasceu para viver em raiva amágua ódio nada disso isso faz mal mesmo para nós então aqui claro que tecnicamente vai ser essa definição mas para mim é onde se encontra esse lado né do acesso nosso ao melhor que Deus criou para todos nós vivermos sempre e aqui está ele aqui que mora toda a confusão gente subconsciente é onde o negócio acontece quais as características dele como eu falei só entende emoção ele não sabe o que é razão não sabe o que é lógica não julga não critica por isso é que quaisquer tentativas de mudança na nossa vida baseadas só e somente em razão vão dar em fracasso é aquele famoso ah eu perdoei da boca para fora em que não entrou emoção precisa entrar em emoção em emoção profunda aí a gente tem as transformações isso não é só a hipnoterapia que traz como resultado qualquer processo terapêutico vai levar sim a um momento em que você vai precisar entrar em emoção independente do caminho é aí que se dá a transformação aí nós temos memórias de longo prazo e o subconsciente não diferencia a fantasia de realidade isso é muito importante porque a gente imagina uma tragédia ele está achando que aquilo é verdade porque ele não julga não critica nos obedece nós somos o chefe ele fala pois não chefe você gostou vai estar na sua vida e às vezes a gente capricha né entra naquela dor fica imaginando viajando no problema bota emoção ainda daquilo ah pois não chefe logo logo vai estar na sua vida e isso aqui é muito explorado pela mídia por exemplo né que nós nos impressionamos com coisas ruins nos jornais nos filmes e o subconsciente pra ele tudo é verdade inclusive quando a gente assiste um filme se emociona chora esse filme não é realidade pro subconsciente é porque nós colocamos atenção impregnada de emoção e ele vai e traz isso pra dentro de nós você tem que ter muito cuidado com tudo que a gente assiste principalmente a gente tem que ter cuidado aonde a gente coloca a nossa atenção colocou atenção com emoção você jogou pra dentro do seu mundo mental e dali vai tirar muita sessão de hipnoterapia que fica mais fácil vocês filtrarem pra onde vai a emoção modo de ociosidade a nossa mente não entende que a gente vive nesse mundo moderno que tem supermercado iFood celular não pra nossa mente a gente vive numa caverna ainda como os nossos ancestrais comida é bem escasso pra conseguir comida a gente tem que sair da caverna enfrentar um leão subir na árvore quase cair se machucar então o que a gente tem que fazer nesse regime? economizar energia não é fácil ter comida o corpo aprendeu a guardar as gordurinhas quando não tem alimento tem gordura acumulada e a mente o que ela faz? ela vai trabalhando no mínimo no nível mínimo de energia e velocidade então o subconsciente não quer ter trabalho por isso ele não nos ajuda a mudar ele não quer mudar porque mudar transformar crença significa gastar energia e isso ameaça a nossa sobrevivência e o subconsciente vai fazer o que for preciso pra gente sobreviver não importa o que ele não entende que o mundo é como é e ele vai nos levar sempre a esse caminho então nós vamos explicar um pouco depois uma formação de demanda emocional que vai trazer o que a gente chama de coisas ruins azar crenças ruins em que ela é formada que essa demanda é formada exatamente pra economizar energia pra garantir que esse modo de ociosidade esteja funcionando e que a nossa sobrevivência esteja garantindo como eu falei ele não julga não obedece nós somos o chefe mandou com emoção eu quero isso aqui o subconsciente ele fala pois não por isso é que aquilo que quando a gente decide lá dentro de nós que vem lá do estômago assim eu vou conseguir isso aqui você consegue você coloca você se cura você viu o mundo ele pois não essa é a chave emoção ele vai te obedecer só que ele não sabe se é bom nem ruim modo de sobrevivência o modo de sobrevivência ele sempre vai fazer o que for necessário aqui cabe um parênteses que para o subconsciente sobrevivência está diretamente ligado em receber o amor do pai e da mãe subconsciente não tem noção de tempo ele não sabe quantos anos nós temos se nós temos um, dois, vinte, cinquenta não sabe por isso que a gente sente com um aninho de idade ele guarda com tanto cuidado como a emoção que eu tenho com quarenta anos sendo que com um ano de idade a minha emoção é disparada, enorme não tenho nem repertório para julgar e aí nós temos o que ver com os nossos pais como eu falei para mim a gente ainda vive lá na caverna imagina eu um bebê na caverna se não tem adultos que cuidem de mim o que vai acontecer? eu vou morrer então eu não consigo quando criança julgar e criticar meus pais se os meus pais não me dão amor se os meus pais me maltratam eu não consigo olhar e falar vocês são ruins porque se eu falo isso eu tenho que me afastar se eu me afasto eu não tenho quem cuide de mim e eu vou morrer então eu olho para os meus pais que eu entendo que não são bons esses pais podem ser bons o que mais conta é como a criança como nós entendemos a situação às vezes são pais mais escondidos mais frios que não demonstram amor mas são morosos essa criança entendeu não recebo amor pois é essa criança percebe isso e ela fala assim eu sou ruim meus pais são bons e aí qual é o raciocínio? eu vou ser tão melhor que eles vão me amar e aí a gente vê surgir por exemplo a síndrome da boa menina síndrome do bom menino é aquela pessoa que quer ajudar todo mundo quer salvar todo mundo a gente vê a formação um pouco do traço da codependência emocional mas tudo isso eu estou explicando para vocês entenderem que o subconsciente não importa quantos anos a gente tenha ele vai fazer de tudo para que a gente consiga sim ter o amor do papai e da mamãe para nós porque para ele não há noção de tempo e sem papai e mamãe a gente morre e ao longo da vida a gente vai carregando padrões problemas dores e também bênçãos e coisas boas dos nossos pais quando a gente olha e fala meu Deus eu estou fazendo igual a minha mãe aquilo que eu não gostava como é que é isso? pois é e você não consegue sair disso porque você não tem livre-arbítrio nessa área porque o subconsciente fala assim se você parar não vai ganhar o amor do papai da mamãe e pode chegar até por exemplo alguém se suicidar desde que isso signifique que o amor do pai e da mãe será garantido então dentro do processo da terapia a gente tem que muitas vezes devolver para o pai e tua mãe como está em emoção funciona esse problema não é meu esse relacionamento ruim de você com a minha mãe é seu é meu e a gente vai ajudando o subconsciente a se livrar porque ele vai nos levar a arrastar tudo isso ao longo da vida ele não rejeita a sugestão de autoridade aquilo que nós consideramos autoridades para nós podem ser nossos pais professores amigos políticos líderes religiosos o que esta pessoa fala entra direto dentro do nosso subconsciente sem nenhuma barreira por isso imagine que nesse momento por exemplo eu sou uma líder religiosa estou fazendo uma pregação e começa a usar aquele tom de voz que neste momento eu estou entrando dentro do subconsciente de cada um muitas pessoas usam isso muito bem para o bem para estimular uma coragem uma felicidade uma prosperidade mas infelizmente muita gente usa para o que não é bom então quando a gente está perante uma situação como essa como eu falei seleciona a sua atenção fala opa esse negócio não vai entrar aqui dentro não fala essa bobagem para mim o subconsciente fala beleza nós vamos guardar mas se a gente vai friamente aliás assim sem barreira entrar nessa emoção grava dentro de nós vale para tudo vale para um noticiário que a gente fica ligado em uma coisa ruim pesada quem está falando para nós é uma autoridade é um jornalista renomado que está de terno ele tem uma figura de autoridade cala dentro de você então a atenção tem que ser muito bem colocada porque a gente carrega a porcaria do mundo e não sabe porque as coisas ficam complicadas depois e os hábitos também estão lá dentro do nosso subconsciente uma outra característica do subconsciente é que ele não diferencia emoção positiva de emoção negativa para ele um medo muito intenso que a gente sente ele guarda assim como uma alegria muito intensa não faz diferença entre emoção positiva e emoção negativa não tem noção de tempo e simplesmente nos obedece é um excelente funcionário se a gente tiver alguma dúvida podem perguntar e aí a gente vai ter a formação das demandas emocionais demandas emocionais vamos entender que é o que o subconsciente cria do lado de fora da nossa vida por exemplo no aspecto terapêutico uma depressão aí desde que a gente está lá na barriga da nossa mãe a gente vai vivendo as emoções o medo por exemplo às vezes a criança é um feto e ela sente as emoções da mãe e ela guarda aquele medo que ela sentiu em função de um problema uma situação ruim que a mãe viveu o subconsciente já obedece guardou alguns anos depois em três aninhos a criança passa por um medo muito forte igual ou semelhante aquele o que o subconsciente faz? coloca tudo junto entende chefe esse medo que é importante para você junta depois com cinco anos de novo medo igual ou semelhante e vai ao longo da vida vivendo isso em um dado momento ele vê uma repetição tão grande com tanta emoção e tanta força que ele fala entendi chefe você gosta e precisa disso nunca mais vai faltar na sua vida o que ele faz? ele explode o problema do lado de fora e aí se manifesta a demanda emocional a depressão a ansiedade o vício qualquer problema lá também tem coisas boas também tem bênçãos quando as emoções são boas e aí você entra cada vez que você sente aquele desespero da depressão a tristeza a angústia daquela ansiedade você está recebendo o que você ensinou para o seu subconsciente e ele fala aqui o chefe estou fazendo um trabalho bem feitinho você falou que gosta desse medo nunca mais vai faltar na sua vida e aí nós perdemos completamente o nosso livre-arbítrio você não consegue se livrar disso tenta, tenta, tenta quanto maior o esforço racional que eu falei pior o resultado é o caso por exemplo das cirurgias bariátricas em que tem pessoas que são obesas mórbidas que ali você vê o sofrimento da pessoa com a própria imagem o sofrimento com a saúde as articulações são prejudicadas e a pessoa faz a cirurgia e o subconsciente fala assim pera lá e agora como é que eu vou te entregar o que você me ensinou o chefe o que ele faz ele vai explodir um outro sofrimento hoje a gente já tem o número de que 70% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica ou se tornam alcoólatras ou ficam depressivas porque ele vai ter que te entregar o sofrimento você ensinou você pediu ele vai te obedecer então fazer por exemplo parar de fumar às vezes a pessoa para de fumar com aquele adesivinho de nicotina o que acontece? muitas vezes começa a comer mais engorda ou vai começar a beber ou começa a ter uma alergia em algum lugar o sofrimento vai aparecer porque não adianta o subconsciente vai nos atender no que nós pedimos então a gente vai ter aqui repetidas emoções intensidade agora a presença de autoridades é fundamental porque também muitos dos problemas das dores que a gente carrega como falei não são nossas são dos pais são dessas autoridades emocionais com quem nós vivemos porque ali a gente está garantindo para o nosso modo de sobrevivência que a gente sim vai continuar funcionando que a vida vai permanecer então se a gente for olhar a questão por exemplo do azar quantas coisas na nossa vida na verdade são fruto dessa repetição de emoções que nós vivemos de medos de dores de problemas em que a gente cegamente ao longo da vida foi ensinando de maneira equivocada para o nosso subconsciente coisas ruins e alimentamos ainda isso dia a dia e quanto mais a gente vai forçando a solução por razão aquilo vai criando raízes porque como é que funciona essa demanda emocional é como se fosse uma raiz dentro do subconsciente ela vai se abrindo em teia e vai começando a se enroscar em várias áreas da nossa vida então por exemplo pode começar na vida profissional depois passa para a saúde vai para a vida emocional e tudo aquilo começa a apresentar um quadro de desgaste uma coisa de sofrimento quando a gente cuida de uma raiz emocional é muito comum depois quem foi atendido falar puxa eu cuidei aqui da minha depressão mas aquela minha alergia sumiu melhorou muito porque é tudo entrelaçado lá dentro a nossa mente gente a subconsciente é uma confusão é uma bagunça não sei se vocês viram aquele desenho divertidamente quem não assistiu vale a pena é a história de uma garota de 12 anos que muda de uma cidade para outra e mostra nesse desenho como é que as emoções dela funcionam dentro da mente e tem um personagem que é um elefante que é uma figura totalmente surreal e tem a hora que a menina dorme que ele tem um carrinho que ele vai andando por uma piscina de bolinhas fazendo uma limpeza uma coisa doida esse é o subconsciente quando nós dormimos porque quando a gente dorme a nossa mente vai fechar ela vai fazer a limpeza isto fica isto eu vou jogar fora esta sugestão entra esta aqui vai embora e é sempre esse mundo de imaginação uma das leis da mente é a imaginação sempre vence entre razão e emoção entre razão e imaginação emoção e imaginação sempre vão vencer quem quer fazer um trabalho de conquistar um objetivo alcançar uma meta use estes pontos você quer viver alguma coisa imagina esta cena em todos os detalhes sinta-se sinta o cheiro sinta o toque do tecido da roupa que você está usando na pele porque para o seu subconsciente é verdade agora você tem que jogar a emoção certeza de que aquilo já está acontecendo ele fala pois não chefe isso vai vir a verdade na sua vida mas lembre-se que tudo tem ônus e bônus você vai criar seu objetivo vai alcançar sua meta também mas vai vir o ônus porque a gente cria as ilusões quer viver mas não sabe o que é que vem junto mas vale a pena sempre tentar então o jogo é esse é sempre emoção e imaginação o Emílio Coet que ele trouxe muito claramente essas leis da mente ele fala isso então a gente tem que começar a usar mais porque a gente acha nossa sim pela hipnoterapia inclusive nós não somos seres racionais nós somos seres emocionais é a emoção que manda na nossa vida eu tenho hoje um foco até na palestra passada eu falei um pouco sobre isso eu atendo muitos sobreviventes de relacionamentos abusivos com pessoas que tem transtorno de personalidade e aí essas pessoas elas chegam relatam não só mulheres homens também eu falei assim Luciana não é possível eu tenho ímã pra gente ruim é só traste é só problema que aparece na minha vida é só coisa ruim não sei lá isso é de outra vida acho que eu sei lá torturei esse ponto não o que que acontece essas pessoas vêm de lares onde elas viveram exatamente o que esses parceiros ruins entregam falta de amor falta de cuidado falta de carinho violência o que você quer que seja e aí a gente vê que o que a gente vai vivendo ao longo da vida está baseado nisso nessas emoções lá no passado não adianta a gente foge do mundo e não foge da gente agora eu quero que seja diferente muito bom vá cuidar das suas emoções e aí dentro do tema karma acredito sim que existam coisas que a gente traga pra viver agora eu acho que é muito menor do que a gente pode imaginar porque há muito a ser transformado há muito a ser feito há situações que não tem como mudar mas inclusive há muitos relatos inclusive assim de curas físicas que podem acontecer através do que? da limpeza das emoções então a gente pode vencer agora a gente tem que entender como nós funcionamos e acerca dessa questão da gente atingir o objetivo ter um outro detalhe aí eu falo assim vou ser próspera quero ganhar dinheiro muito dinheiro muito bom e aí você fala agora eu vou afirmar todos os dias 50 vezes na frente do espelho de manhã tarde e noite sou próspera sou rica sou milionária sou meio cedida muito bom só que dentro de nós existe crenças já que foram colocadas emoções pelos nossos pais pelas nossas autoridades aí eu falo sou rica sou próspera sou milionária tudo vai dar certo muito bom tem um outro pedacinho da nossa mente ele é um como se fosse uma pênis que é o fator crítico é uma portinha entre o consciente e o subconsciente quando eu faço várias afirmações o fator crítico abre a portinha e fala assim subconsciente se a pessoa está dizendo que é rica próspera que tudo dá certo posso deixar essa sugestão entrar o subconsciente fala não claro que não olha aqui o papai está falando rico é ruim o papai falou que o rico tirou tudo dele rico não é gente rico não é humano pobre é humano então se essa pessoa for rica primeiro o papai não vai errar segundo não vai ser humano vai ser pessoa ruim nem pensar dela ter dinheiro então o que acontece a portinha fecha a sugestão é jogada fora e a pessoa ainda vai perder um pouquinho mais de dinheiro para o subconsciente e fala assim para você aprender nunca mais esquecer que é perigoso e aí você fala pronto isso é karma gente pois é o que está gravado você não vai fugir disso falta dizer foge do mundo e não foge de nós então a gente tem que ver tem alguma coisa na minha vida que está enroscada que eu faço penso escrevo faço prática e não vai tem uma raiz emocional atrás não adianta você fugir porque a gente vê coisas que são enganosas por aí ah vou fazer uma transformação outro dia eu vi um coach bem famoso inclusive uma pessoa renomada que ele fez um desafio dos seguidores subir uma montanha lá no alto a destravar a prosperidade foi um dia de chuva um dia de vento foi um risco de vida para mais de 40 pessoas se não me engano a pessoa teve que chamar os bombeiros para serem salvos gente maravilhoso acho que vencer esse desafio você não destravar uma prosperidade assim não não dá porque se lá dentro tem um negócio escrito você vai ficar lá no alto passando frio correndo risco de vida e não vai ficar rio como sinto muito e além disso uma outra ferramenta que eu uso também no meu trabalho que é a análise corporal todos nós temos cinco tipos de formatos de corpos que equivalem a cinco tipos de funcionamento de mente eu olho para alguém eu já sei mais ou menos como aquela pessoa funciona por exemplo um dos traços é o traço da oralidade que eu tenho bastante tem essa bochecha mais gordinha eu sou uma pessoa toda mais fofinha quem tem um corpo mais redondinho como eu por exemplo é uma pessoa que tem muito mais emoção é uma pessoa que precisa de gente por perto gosta de conversar gosta de se comunicar gosta de comer comida gostosa gosta de tudo que é sensorialmente agradável e tem naturalmente dependência emocional carrega dentro de se a dor do abandono e esses traços se formam desde a barriga da mamãe quando a gente é feto e aí os nossos os nossos neurônios já começam a funcionar a gente já tem emoção cada vez que o neurônio emite uma sinapse ele atrai uma gordura chamada mielina essa mielina reveste o neurônio você tem um caminho neural formado nunca mais ele vai se desfazer e o seu sistema nervoso também vai sendo encapado pela mielina e a sua coluna vertebral cada fase da mielinização da coluna vertebral vai determinar de acordo com a intensidade do trauma das dores que a criança passa como é que vai ser o corpo então quem tem muito oralidade como eu tem dependência emocional porque carrega essa dor do abandono é a dor do traço e é um traço que não tem ambição natural é um traço que prefere gente o oral o traço oral ele abre mão dos seus projetos abre mão das suas das suas metas para ter alguém com ele diferente de um traço por exemplo que é o da rigidez que são aquelas pessoas que tem harmonia facial harmonia corporal aquela gente que tem o corpo delineado a beleza física muito evidente que são muito mais frios que ali tem a missão natural presente então para quem tem traços com ambição alta claro que sim vai haver mais tendência e facilidade a quem ter sucesso nos negócios gostar ter essa presença mais fria para negociação do que quem tem muito traço de dependência emocional aí a gente já vê uma limitação inclusive para isso que seja sorte azar por exemplo quem tem aquele corpo de triângulo invertido ombros mais largos quadril mais estreito fazer só um parênteses tá gente não se assustem com os nomes dos traços quem deu esses nomes foi o Reich contemporâneo lá do Freud no século passado e aí ele falou assim cada dor do traço se tivesse no seu pior momento se alguma coisa fosse ter um problema psiquiátrico seria o nome do traço porque esse traço que eu falei do ombro largo e do quadril estreito chama psicopata tá mas essa pessoa não é má não é assassina ela tem séria ela tem amor tem empatia é só o raio do nome o nome é ruim mas em respeito ao Reich foi mantido quem tem esse corpo de triângulo invertido é alguém que detesta ser manipulado não vem não vem mexer comigo então são pessoas que precisam ter sucesso dinheiro precisam osquentar porque lembra do Faustão apresentador que ele usava umas grifes estouradas enormes um relojão ele é um corpo de psicopata o ombro largo quadril estreito e é uma maneira de se defender porque ele falava assim tá vendo eu tenho dinheiro não vem me manipular não vem mexer comigo são pessoas que detestam pedir favor são ótimas negociadoras tem aquela conversa que leva todo mundo ele olha pra alguém ele já sabe que ele tem que pegar puxar pra cá puxar pra lá e faz um negócio acontecer tem este dom agora é um traço que não tem o que força de execução não tem força de perna porque ele se forma no momento que a criança ainda não anda então ele junta todo mundo monta o negócio e vai pro outro ele não vai ficar fazendo como por exemplo um traço de rigidez que já tem perna então a gente vendo inclusive o desenho do nosso corpo através dessa dessa formação das redes neurais através da milinização da nossa coluna vertebral a gente já tem mais limitações a gente tem todo o conteúdo dentro da nossa mente e a gente tem que respeitar isso eu me descobri no total dos meus traços que eu tenho 71% do meu que é dependência emocional eu fiquei chocada eu falei não, imagina eu sou uma mulher bem sucedida a gente sempre trabalha tipo sucesso ganha dinheiro não, mas eu sou assim aí eu comecei a entender porque tantas coisas na minha vida eram difíceis outras eram fáceis então a gente junta a mente junta o desenho do corpo entenda que você está dentro desse esquema e você tem que conhecer como funciona a partir de como você conhece como funciona e está disposto a olhar dentro de você aí você vai poder começar a ter mais ferramentas para fazer a sua vida aí para onde você quer e entenda que você vai ter limitações eu, por exemplo sou uma pessoa com oralidade eu gosto de comer bem eu não posso por exemplo ficar um tempo sem comer eu com fome não sirvo, gente uma pessoa chata eu fico chata quando eu não como diferente de alguém por exemplo tem um outro traço que é o esquizóide tem pessoas bem magrinhas com a cabeça mais alongada que para eles a energia toda não vem para o corpo vem para a cabeça porque são pessoas que tem muita atividade intelectual muita rapidez são muito criativos para essas pessoas comida é algo assim para manter a energia para se manter vivo diferente do que é para mim eu nunca vou ser como alguém assim então é o caso da tortura que nós mulheres passamos para ter o raio daquele corpo de modelo né minha gente aquela perna de modelo eu lembro quando eu era jovem que era aquelas modelos magérrimas que a gente pagava até tratamento para ficar igual e tem aquele vão entre as pernas isso jamais vai acontecer com quem não tem traço de esquizoidia não é possível eu não vou mudar do que eu sou eu sou arredondada eu sempre vou ter um corpo maior então nós temos essas limitações e dentro dessas limitações nós temos nós temos os nossos super poderes eu estou falando com vocês bastante estou à vontade porque a minha oral adora estar aqui conversar falar com todo mundo eu tenho esse meu super poder mas eu tenho as minhas limitações então nós temos esses fatores todos cercando a nós e o que que é muito importante autoconhecimento saiba quem você é entenda como você funciona entenda como foi que você viveu lá atrás na sua infância como é que foi a história com seus pais como é que você se sentiu porque é muito mais importante volta a dizer realmente o que aconteceu é como nós interpretamos e aí isso fica guardado dentro de nós e vai sendo reproduzido ao longo da vida então o autoconhecimento vai te dando poder sim para você poder tomar conta da sua vida e aí é um outro fator importante quem tem por exemplo a dependência emocional tem muita dificuldade em falar eu tomo conta do negócio eu dou conta da minha vida eu consigo resolver as coisas o dependente emocional ele vai querer alguém para cuidar dele e aí sempre vai ficar indo para situações agora eu vou conseguir vou fazer esse projeto vou ganhar dinheiro beleza só que lá dentro fica assim nananã se você tiver dinheiro independência sucesso você não vai ter ninguém para cuidar de você a gente vai ficar sozinho nem pensar e aí o projeto começa ó embora vai indo pelo ralo um aspecto que limita muito por exemplo a prosperidade né existe muita demanda das pessoas para quererem resolver a sua vida financeira acho que é hoje o que mais vende né curso, terapia, livro eu acho que assim o que eu mais recebo são as demandas sobre prosperidade e relacionamento a prosperidade a gente tem que ver como é que está o meu relacionamento lá com a minha família de origem eu tenho ainda minha perna presa lá atrás um pai um mãe um irmão estou dizendo que a gente não deve amá-los respeitá-los ajudá-los no que for possível mas a gente tem que entender que pai e mãe já viveram e que nós temos que ter a nossa vida a gente tem que ter uma família a gente tem que ter amigos porque com a dependência emocional presa lá atrás com a família se eu começo a ter sucesso imagina eu chegando na casa da família de origem domingo almoço vou com aquele carrão aquela bolsa GUT 50 mil reais voltei da Europa viagem de primeira classe e aí a família te recebe no almoço nossa você está bem está rica como é que você vai se sentir será que todo mundo vai ficar feliz com o seu sucesso ou será que todo mundo vai olhar e falar nossa mas está vendo com esse dinheiro todo com esse carro você podia pagar a faculdade do menino do sobrinho ali podia reformar o banheiro lá da casa da tia que está velho você começa a se sentir culpado com isso de mal não, mas esse carro nem vale tanto eu comprei usado já nessa bolsa GUT eu comprei lá na ponta de estoque gente é da coleção passada e aí o que acontece você começa a voltar para trás para garantir o que? que esse grupo te aceite te ame que você faça a parte então quem tem dependência emocional além de não ter a ambição natural ainda conta com isso para dar uma puxadinha para trás então não é que a pessoa vai ter sorte claro ela pode ter sim uma propensão que ajude como eu falei um traço psicopata ele tem mais pique vamos dizer para fazer negócio para ganhar dinheiro e uma necessidade de sobrevivência em ostentar e mostrar você não mexe comigo não agora tenta que quando entra no jogo a dependência emocional você está precisando olhar para dentro de você resolver muita coisa resolver muitas vezes o seu próprio relacionamento no casamento com a família e aí poder soltar e falar agora eu assumo a minha vida vou tomar conta do que é meu vou criar a minha família vou criar os meus amigos uma família de amigos sem deixar de amar claro os nossos pais porque os pais perante a vida sempre serão superiores a nós não adianta inclusive aquela expressão que usam perdoar pai e mãe eu não gosto de usar na minha terapia quem sou eu para perdoar meu pai e minha mãe eles viviam muitas coisas já antes de eu nascer eu agradeço a vida que me deram eles foram perfeitos em tudo não mas me deram a vida então eu reverencio eles sempre serão maiores agora uma questão também que segura muito a nossa vida é nós carregarmos problemas dos pais porque nós perante os pais somos crianças isso é de acordo com a teoria sistêmica nós somos crianças pais são adultos criança não tem como dar conta de problema de adulto e a gente vai carregando esses problemas e fica um peso na vida a pessoa fica presa ela não consegue se libertar daquilo e os pais fizeram o que deu só que existem leis na vida e que cada um de nós tem que ser responsável por si cada um que é adulto tem que dar conta de si não é o filho que vai resolver não é ninguém que vai resolver os pais não conseguiram não vai caber a nós que está fazendo isso volto a dizer não é abandonar não é deixar de amar mas a gente tem que começar a carregar o que é nosso para poder caminhar para a vida em direção a isso que a gente quer que a sorte que a prosperidade que a felicidade nos relacionamentos e tudo isso vai segurando todos nós então a gente vê que dentro do tema de hoje tem uma série de coisas que estão nas nossas mãos para serem trabalhadas e fazer com que a gente consiga assim ter menos azar e ter mais sorte agora há limitações há coisas que são do nosso próprio formato e o quanto que a história que nós vivemos lá atrás na nossa família determina tudo isso existem previsões de que vai cair um meteoro e aí vai mudar o oeste da terra e aí vai vir uma transição e o planeta vai ficar bom ótimo mas enquanto pessoas que não enquanto não tivermos vamos dizer família saudável a gente não tem transição que dá certo porque cai o meteoro volta o que? volta todo esse problema de família a se reproduzir então a gente tem que ter esse trabalho da gente interior funcionando pra que? a gente consiga dar frutos do lado de fora porque o seu subconsciente vai te levar para o que você já conhece aquele exemplo que eu dei das meninas que chegam e falam Luciana não tem nenhum namorado bom nesse mundo eu tenho o dedo podre não porque o seu subconsciente ele vai fazer você olhar para aquilo que você já conhece lá na sua família você era maltratado você não tinha amor você não tinha carinho aí passa vamos dizer um rapaz bom bem intencionado que vai te dar um relacionamento estável você olha e fala nossa até bonitinho mas sei lá não dá química aí passa o cafajeste 3km de distância nossa que bonitinho né gente é isso faz o teste imagina que você vai comprar um carro um carro vermelho você anda antes de você escolher que o carro vai ser vermelho você anda na rua você tem um monte de carro você nem nota se é vermelho branco, amarelo nada quando você decide comprar o carro vermelho parece que só tem carro vermelho na rua meu Deus por quê? porque ali você botou para o subconsciente levar você para o carro vermelho é a mesma coisa na escolha do dedo podre e além do que do namorado a gente vai para emprego a gente vai para tudo sendo levado o subconsciente não te deixa olhar para o que você não conhece então quer dizer Luciana que tem namorado para ele? tem namorado bom mas é que você não consegue enxergar ele está na tua frente na fila do mercado você fala não sei cara que tem essa boca sei lá por isso que eu estou abraçando a mortadela aqui sabe é uma coisa em química porque o que é que desperta essa química é gatilho emocional de um que dispara o gatilho emocional de outro então as vezes eu já recebi clientes que vieram para a hipnoterapia buscar ajuda na depressão na ansiedade no vício e alguns meses depois eles me procuram e falam assim Luciana não sei o que está acontecendo não gosto mais da minha mulher cara não gosto mais do meu marido não é que eu não gosto sabe não tem química mais por quê? é um encaixe de emoções de um com o outro mudou o encaixe o negócio fica diferente aqui né assim tem até uma expressão que é engraçada né se você quiser encontrar a sua metade da alma né a alma gêmea procure um psicopata ou um narcisista porque eles fingem que são bons fingem que são iguais a você é o único jeito porque não existe o que existe esses encaixes então quando uma parte de um casal busca ajuda terapêutica o outro é bom que vá também porque pode acontecer de desencaixar de não estar junto ou também de florescer o relacionamento também já aconteceu isso cara meu casamento está muito bom Luciana que beleza eu preciso ir na terapia para depressão o negócio ficou ótimo com a minha mulher agora está excelente por quê? é o encaixe talvez a esposa tivesse uma demanda melhor melhores emoções e o marido ficou melhor o negócio ficou bom no casamento então o seu subconsciente vai te levar vai escolher isto que você já conhece não adianta agora eu vou fazer tudo diferente não mas tudo diferente dentro do que você já conhece você não vai conseguir fugir disso então descubra suas emoções e descubra quem você é o autoconhecimento é fundamental quem se interessou pelo tema hoje carma, sorte, azar deve ter a mesma vez com alguma coisa na cabeça poxa quem sabe eu encontro uma resposta esse enrosco na minha vida o que não vai não solta agora dá trabalho e precisa tomar uma decisão você está afim de abrir mão do ganho que você tem com o sofrimento que você passa porque todo sofrimento tem um ganho secundário sim podemos ver por exemplo um marido depressivo ele sofre muito com a depressão ele quer se matar mas cada vez que ele tem depressão a esposa vai lá cuida dele e ela quer se separar dele mas ele não quer encerrar o casamento então a separação vai sendo postergada a cada crise de depressão ele quer ficar bom? não a menos que ele queira encarar olha o casamento está ruim a gente vai se separar vou fazer a minha vida não adianta não tem processo terapêutico que dê certo e que também você esteja disposto a abrir mão da razão para ser feliz porque sabe o senhor está fazendo muito mal para mim me maltratar não estou dizendo que não haja coisas que sejam ruim que nós não sejamos maltratados mas carregar tudo isso é lixo é peso como eu falei Jesus Cristo era o melhor terapeuta a gente não nasceu para nascer em raiva mágoa ódio nada disso a gente sente isso e quem a gente acha que o outro está sofrendo o outro está bem é que nem pegar uma brasa na mão ficar segurando querer que o outro sinta a dor é você que vai ficar com essa dor e aí quando a gente tem raiva de alguém imagina assim eu tenho raiva de alguém essa pessoa nem sabe da raiva dela aí ela entra por aquela porta acabou minha naturalidade acabou minha espontaneidade eu já vou ficar nervosa já vou ficar entrada ela manda em mim ela tem poder sobre mim mesmo que essa pessoa esteja morta não esteja entre nós cada vez que eu lembro ela me afeta então quando eu tomo a decisão de abrir mão da minha razão para viver bem é olhar para o passado e falar assim não dá para mudar lembra que eu expliquei que quando se forma uma demanda emocional a gente perde o livre-arbítrio pois é nós passamos por isso e todas as pessoas passaram também então você olha e fala assim essa pessoa foi má comigo foi ruim ai não podia fazer e agora até hoje então eu vou ficar carregando isso então tem que ver essa disponibilidade eu estou rindo mesmo de abrir mão para eu ficar feliz para eu ficar bem para eu ficar sem sem depressão sem ansiedade sem alergia sem vício que é fundamental eu nem uso mais a palavra perdão porque tem uma carga religiosa tão grande que acha que tem que ir lá abraçar não é nada disso é simplesmente você tirar o peso de dentro de você do julgamento sobre o outro o outro vai continuar sendo ele se você quiser abraçar mas também se não quiser ver e essa pessoa está morta a questão é você conseguir tirar esse lixo de dentro de você porque isso só te faz mal e como é que se dá qualquer processo terapêutico gente é chegar nesse momento em que há uma reconciliação olhar para o passado e falar assim tudo bem foi o que foi eu te liberto segue sua vida casos muito extremos por exemplo quando a gente cuida de alguém que passou por um abuso emocional um abuso sexual às vezes as crianças nesses casos você tem que conduzir o processo para que essa pessoa consiga se libertar desse peso e olhar para esse abusador deixa ir foi horrível? foi e o que é muito importante também para que a gente tire essa lixarada de dentro de nós é deixar o que está guardado sair então por isso eu gosto muito da equinoterapia como ferramenta porque ali o cliente está em plena emoção dentro do subconsciente quando você volta por exemplo em regressão de memória você se sente lá naquele momento de infância que foi ruim que você passou aquela dor você sente tudo de novo e aí o que está guardado tem que sair então assim tem uma série na GNT que passou há um tempo que se chamava terapia não sei se vocês viram era bem bacana inclusive muito boa mas se fosse hipnoterapia daria mais em bope porque a hipnoterapia é animada a gente pega a almofada a gente soca a pessoa a gente bota a raiva para fora a gente grita é uma exceção intensa porque é muita emoção e a pessoa tem que soltar porque imagina só a Marina vira e fala assim para mim Luciana você é chata eu falo gente a Marina não me conhece tão pouco como eu sou chata não ligo não guardei nada ruim ou então a Marina fala assim você não é chata eu falo assim Mariana aqui é você para achar que eu sou chata você não me conhece sabe e solta a minha raiva beleza não guardei nada mas se ela acha que eu sou chata eu falo Maria Marina lá por dentro daquele somizinho mas eu fico guardando isso vira lixo por isso é que tem que sair então nesse caso por exemplo que a gente cuida de alguém que passou por um abuso a pessoa precisa soltar aquela raiva que ficou presa porque quem quer que tenha passado por um abuso emocional, sexual não conseguiu se defender então precisa soltar no que solta tudo isso o lixo sai e aí é muito mais fácil vamos dizer olhar e falar assim pode ir eu te liberto sai e aí as dores passam porque qualquer coisa que a gente carrega que seja ruim emocionalmente tem que chegar tem que chegar nesse ponto volto a dizer Jesus Cristo sabia das coisas o cara era bom viva sem esse peso sem esse lixo porque isso amarra a sua vida e olha banho de rosa esse caso que eu falo assim sempre que esse caso do dedo podre banho de rosa branca botar o cristal cor de rosa no chácara do coração acender aquela vela cor de rosa em cima do armário quase toca fogo na casa é bom tá mas enquanto não muda a emoção quem fez né gente essas coisas enquanto não muda a emoção não adianta e aí você fala eu vou conseguir o raio da metade da alma agora se enfia na cabeça e faz meditação e faz oração vem alguém igualzinho aquilo que você viveu lá atrás de novo entendeu pode pode agora agora trabalho agora vou ter um chefe que vai ser legal que eu só peguei chefe demônio na minha vida parece que eu vim no inferno e aí volta né mesma coisa de novo isso não é possível eu fui chefe matei muitos funcionários em outra vida não foi nada disso tá não precisa se preocupar pode até ter feito né mas dá pra resolver pra quê porque isso só vale pra o que você já conhece essa figura de chefe você inflita muito do que é do seu pai ou até a mãe de repente a mãe é uma pessoa dominante dentro de casa então você tem que olhar lá dentro de você porque senão as situações vão se repetir né inclusive sim até tem problemas de saúde cura um negócio e estoura o outro minha gente acabou precisa cirurgia agora tá dando outro negócio em mim aqui pois é porque enquanto o trabalho é feito na razão somente como eu falei vai explodir do outro lado não se iluda vai sempre buscar a questão das emoções e quem veio na palestra passada foi boa todo mundo gostou porque eu falei dos transtornos de personalidade existem pessoas no mundo que tem transtornos de personalidade antissocial que são pessoas que não conseguem amar não conseguem elas tem uma má formação cerebral é uma raiz baseada em psicopatia que é como se fosse uma raiz embaixo da terra que se abre para o lado de fora em que viram quatro transtornos antissociais histrionismo borderline narcisismo e psicopatia e há uma má formação cerebral a mesma raiz gera os quatro transtornos pessoas assim são diferentes de quem é um empático nem todo mundo no mundo pode mudar porque essas pessoas têm uma má formação cerebral e não desejam mudar isso impacta muito a nossa vida porque a gente fica muitas vezes buscando ajudar salvar compreender pessoas que não desejam e não conseguem porque há uma limitação cerebral a ciência mostra isso hoje isso impacta muito na nossa vida porque podem ser nossos pais podem ser irmãos podem ser companheiros companheiras que a gente vai ao longo da vida mantendo juntos de nós e fazendo muito mal porque quem convive com uma pessoa má está sujeito a uma avalanche de emoções negativas o dia inteiro o tempo todo e o que que acontece o seu subconsciente vai sendo impregnado todo dia medo humilhação raiva tristeza desvalorização lembra que eu falei dos gatilhos emocionais das demandas imagina assim você já tem lá um caminhozinho formado de uma série de medos que você passou tu entra num relacionamento com uma pessoa ruim vai ficar medo 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 o que que acontece rapidamente pufo explode uma demanda emocional você fica depressivo mais pra frente pufo outra demanda emocional você começa a ter alergia depois o meu doente salto imune meu deus o que que está acontecendo então quando você se vê envolvido com alguém assim você vai ladeira abaixo muito rápido porque o seu subconsciente não diferencia se a emoção é boa ou ruim e se você se envolveu com alguém ruim assim está lá atrás no passado o que você viveu ah então quer dizer que eu sou culpado não você não é culpado você viveu isso está gravado dentro de você é uma lei a gente não foge das leis da mente nem das leis da vida então a gente tem que mudar isso inclusive para ter essa libertação porque senão são muitas perdas são muitas dores geradas o trabalho que eu faço dos sobreviventes de relacionamento abusivo eu vejo o quanto que essas pessoas saem instruídas sem entender nada e é um fato que ainda é muito desconhecido pelos profissionais de saúde física saúde mental pelos terapeutas a existência desses transtornados de personalidade e do quanto é danoso o relacionamento com eles então são pessoas que não tem capacidade de se arrepender de pedir desculpas de ter remorso e também não estão nem se importando se a gente está perdoando não vai fazer bem para nós para eles nada disso mas aí é uma palestra eu estou só colocando esse ponto porque a convivência dessas pessoas ela faz muita diferença na vida de muita gente ter um pai ou uma mãe que tem um transtorno assim vai gerar uma série de características que a gente vai carregar pelo longo da vida e vai acentuar imensamente dependência emocional codependência emocional qual a diferença de um para o outro na codependência emocional a gente quer cuidar salvar todo mundo ajudar todo mundo sabe aquele trabalho de ir lá tentar fazer alguma coisa pela dor do outro não que não seja bom claro que é mas não é o nosso papel prioritário resolver problemas dos outros nós temos que dar conta de nós também a gente não pode abrir mão de nós porque quando a gente não cuida de nós a gente é um peso a gente é chato a gente fica a gente de problemas a gente não dá conta dos nossos projetos a gente fica frustrado e na dependência emocional a gente abre mão de nós pelo outro mas não tem tanto essa busca da salvação a codependência emocional ela se forma também quando nós convivemos com os pais e tem muitos sofrimentos e a criança cresce vendo aquilo e por amor a eles lembra que eu falei que o subconsciente faz de tudo para ter o aluno do papai e da mamãe então a gente vê os pais sofrendo a gente vai lá querer fazer alguma coisa é de criança é de amor e ao longo da vida a gente vai se responsabilizando para um adulto que não pode se acontecer porque quando a gente carrega esse peso a gente não dá conta da nossa própria vida então olha quanta coisa que influencia como é que está abatida na nossa vida se a gente está tendo sorte se a gente tem sucesso em uma coisa em outra não e sempre foi assim Luciana não é possível cara olha a vida inteira repetiu esse negócio na minha vida não tem jeito não é ser missão é missão não estou dizendo que não haja mas talvez não seja talvez você possa se libertar eu acho que missão é uma coisa que nos traz inclusive uma satisfação porque é essa missão isso aqui é muito bom isso aqui me estimula eu quero criar esse projeto eu quero sim ajudar pessoas mas eu não quero fazer coisas grandes legais não é peso missão não é peso isso é uma coisa boa agora muito do que a gente chama de missão é o que a gente não entende não é o que a gente deseja a gente não entende a gente não sabe como é que funciona o negócio e isso tudo ainda é muito desconhecido e por quê? porque na verdade todo esse mundo de autoajuda dá muito dinheiro muitos gurus que nem esse que mandou o povo sobre a montanha cara as pessoas vão e compram soluções que não vão funcionar e muito assim qual é o sonho dourado de quem faz terapia? eu já ouvi isso Luciana olha eu tive uma vida profissional fracassada a vida toda então eu quero fazer hipnose você vai mudar todos os padrões dentro de mim que eu vou ter sucesso eu falei tá bom o dia que você encontrar isso me avisa que eu também quero me dá o telefone que eu já vou lá então Luciana agora eu quero fazer hipnoterapia porque eu tenho certeza que agora sim vai ficar legal eu e minha mãe nós vamos viajar vamos viver bem beleza tá amiga avisa que eu também me enrola nesse lugar que não é assim primeiro que se a gente não está sofrido o suficiente eu uso essa expressão você sabe quando a gente está sofrido você está molinho você fala tudo bem eu toco quero mudar aí faz aí o processo vai mas enquanto não porque eu porque eu porque eu não volto a dizer o que você sofreu foi muito ruim mas não adianta mais se assegurar criatura então assim você vai ter que fazer esse processo acontecer de transformação e vai ter que mudar também do lado de fora na vida faz o processo terapêutico você fica confiante alegre agora eu vou conseguir vai dar tudo certo você volta para aquele marido abusivo para aquela esposa abusiva acabou você vai perder os resultados da sua terapia você vai ter sim que olhar e falar assim não dá para eu viver aqui mais então é muito complicado nos relacionamentos abusivos por exemplo quando a dependência é financeira Luciana olha eu não vou porque assim eu vou ter que morar num barco pior sabe eu vou ter que comer arroz com ovo na minha vida filha você vai ter que comer arroz com ovo mas você não tem jeito você vai morrer do lado dessa pessoa você já está ansiosa já tem tosse matada está vendo a base de remédio então a gente vai ter que fazer não eu vou me tocar para frente eu vou dar conta de mim eu vou fazer essas escolhas porque mudar por dentro e não mudar por fora adianta mesma coisa quem busca equinoterapia nos casos de obesidade mórbida vai ter que buscar um profissional de saúde de nutrição para fazer uma alimentação equilibrada quantidade não é fazer regime dieta mas é comer quantidade certa do que é nutritivo para você você vai ter que fazer uma atividade física porque você está com um acúmulo de energia no seu corpo você vai ter que ajudar a queimar porque hipnose não queima gordura senão gente eu já estaria lá em Dubai agora já estava rica fazendo 3, 2, 1 todo mundo não poderia ser não e aí a pessoa vem quer tratar a parte da obesidade mas não quer fazer o trabalho lá de fora e aí faz o que? bariátrica não dá certo eu conheço uma pessoa da minha família que fez bariátrica a vida acabou depressiva só não quer mais viver e aliás gente que vida sem graça claro que é bom para a saúde mas assim é um pouquinho de comida um pouquinho assim de uma bebida não tem aquela satisfação de estar em uma mesa farta um dia com um amigo conversando não pode mais viver isso então a gente tem que estar disposto a mudar por dentro mas bancar a história do lado de fora também e não é fácil vale a pena? 100% porque você vai ser livre você vai poder conhecer os seus potenciais você vai sentir que você seria poderoso que dá conta do negócio e você vai começando a amadurecer se conhecer porque tem uma frase daquele livro Arte da Guerra que é muito bom quando a gente se conhece e conhece o inimigo a gente vence se você não domina esses dois lados você vai perder a batalha primeira coisa se conheça saiba quem você é porque senão você vai acabar sendo também joguete qualquer coisa que te oferecer para solucionar o seu problema você fala, beleza vou fazer, isso funciona funciona, não funciona para todo mundo é único e cada um de nós tem um repertório de qualidades superpoderes que devem ser explorados eu como eu falo da minha oralidade eu adoro falar gosto de me comunicar tenho bastante também do traço da rigidez então para mim estar perante público não tem nenhum problema eu uso esses meus superpoderes agora para mim por exemplo ficar trancada dentro de casa durante uma pandemia foi uma tortura porque a minha oralidade adora a gente passear para ter perna tomar cafezinho com as amigas ficava louca na minha casa eu saia e fugia minha família estava com uma brechinha eu saia pela porta e ia para a rua eu ia ficar louca então para mim eu não tenho isso agora por exemplo um Steve Jobs que é um supermodelo de corpo esquizóide bem magrinho com a cabeça alongada é um cara que criou o iPhone revolucionou o mundo então para ele ele tem esses superpoderes a gente tem que entender quem a gente é e respeitar e quem não respeita quem nós somos não serve para estar do nosso lado eu sou uma pessoa oral que gosta de conversar gosto de falar eu choro em filme sou emocional aí fica assim ai credo Luciana você fica chorando muito você não serve para estar do meu lado não eu vou jogar você fora eu não vou ficar me adaptando para ter alguém do meu lado ainda que a minha parte oral vai falar ai meu Deus do céu eu vou ficar sozinha beleza nós vamos ficar sozinhas mas a gente vai ter projetos bacanas a gente vai ter outros amigos e são amigos que vão gostar de mim a minha parte da rigidez gosta muito por exemplo de fazer atividade física eu gosto de caminhar eu gosto de academia ai credo essas coisas de academia que coisa chata não serve para mim isso é lição de casa para nós fica conosco quem gosta e respeita cada um de nós se não e vale até para a família tá gente porque tem gente da família que não te respeita então pode parar porque um traço na dor não te leva para a saúde prosperidade não adianta os seus traços corporais é uma coisa assim limitante eles não mudam não vão se transformar é determinismo e eles te dão superpoderes eles te dão por exemplo tem um traço que se chama masoquista não é que gosta de pela quente na pele tá gente volta a falar os nomes são infelizes mas é um traço que tem força ele aguenta a pressão quem criou a Apple foi o Steve Jobs quem botou tudo aquilo para rodar foi o cara que é um masoquista que ninguém nem conhece que é o sócio que ele não gosta de aparecer mas ele foi lá contratou funcionário comprou terreno pagou imposto fez formulário todo aquele trabalho ruim foi ele que fez e alguém que construiu um império então é um traço que tem essa força para fazer o que for agora não manda um masoquista por exemplo subir no palco aqui e improvisar ele trava porque é uma pessoa que precisa de método ordem manual precisa ensaiar precisaria ter um roteirinho tudo pronto aqui então ele não tem esse super poder que eu tenho da minha realidade de rigidez e está tudo certo porque cada um de nós nasceu para ser assim e o mundo está precisando da gente assim os outros se não gostar sinto muito vamos ter junto de nós quem goste e respeite o nosso o nosso jeito de ser a minha realidade me faz falar falar e eu nem passei para cá na verdade aqui eu trouxe esses tópicos da da parte da hipnose então aqui só para a gente fechar a questão como que a nossa mente vai participar desse processo de criação de sorte libertação do azar é exatamente o que eu expliquei para vocês a reeducação emocional do seu subconsciente é aí que está a chave como? o novo olhar para o passado compreensão aceitação restabelecimento de laços de amor e muito compounding que a gente é o seu nome que a gente usa para o sugestionamento positivo fale bem de você para você mesmo não se maltrate porque a gente se chicoteia o dia inteiro tem que mudar não está bom assim você não serve olha está vendo você tem que melhorar você tem que isso você tem que aqui falar cara eu sou demais eu sou muito bacana eu sou inteligente vá para a frente do espelho e fale coisas positivas para você ah você tinha uma demanda negativa lá para mim tudo bem ela vai estar lá mas você vai estar fazendo uma semeadura você vai estar fortalecendo sua autoconfiança então depois que a gente faz toda a limpeza tirou a raiva tirou a mágoa reconciliou aí eu sempre peço repita comigo em voz alta e a pessoa está com o subconsciente aberto plena emoção eu mereço sucesso eu mereço ser alegre eu mereço ser feliz eu mereço amor eu mereço respeito aí você limpou está aberto para a sugestão isso o que? vai lá para dentro direto aí começa a dar novos frutos aí você vai começar a ter uma nova familiaridade então aquele dedo podre que só viu cafajeste lá 3 km de distância vai estar com o bonitão lá na frente da fila do mercado vai falar ah gostei ele é bacana e ela é pessoa boa porque a sua familiaridade é outra quando você for encontrar um chefe novo vai ser um chefe gente boa né esse chefe aqui legal me trata bem me dá oportunidade vou até ter um aumento porque você tem que criar uma nova familiaridade quando você cria essa nova familiaridade você vai limpar e vai botar toda uma semeadura positiva aí os seus olhos vão enxergar outras coisas senão que você não vê além daquilo que você já conhece você não consegue avançar então esse é o passo a passo do que a gente tem que fazer e dentro do processo terapêutico aí é que dá como primeira coisa a vontade de quem está passando por eles de realmente abrir mão do problema abrir mão do que ganha do sofrimento abrir mão da razão para ser feliz conseguiu então a gente vai ter que se reconciliar tem jeito né ficar amigo de quem foi mal não mas entender que a pessoa fez o que fez né pode ir não carrego mais o peso do julgamento sobre mim e aí fazer toda essa nova semeadura muito obrigada é isso gente se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar pode pois não como é que você enquadra isso aí junto com o DNA e a possibilidade de mudança de genes mudança genética é isso? mudança de alguns genes na situação do DNA eu não posso fazer uma afirmação 100% ah isto vai trazer uma mudança genética mas cada um dos nossos genes traz uma quantidade imensa de informação e tudo ainda é muito novo e já existem estudos que mostram sim que algumas coisas podem ser alteradas agora é difícil eu dizer olha vamos fazer isto vai mudar porque tem todo esse lado subjetivo da decisão nossa se eu recebo um cliente assim no básico que eu falo assim pra mim ninguém me hipnotiza meu corpo é fechado não adianta ninguém hipnotiza é ele que manda então vai depender também de dentro de nós da nossa disposição eu estou afim mesmo de mudar isso eu acredito existem milagres coisas que se transformam que ninguém explica é o sobrenatural é possível é a ciência já mostra alguma coisa sim agora conduzir um processo com esse objetivo ainda não dá pra gente fazer de uma maneira 100% primeiro que os estudos estão começando vai depender muito de cada um de nós assim tem gente tem uma fé aquela fé cega aquela que eu falei que vem lá de dentro assim que você fala chega aquilo some da sua vida acredito que seja mais ou menos isso responde beleza obrigada mais alguém? pois não Luciana a palestra foi pautada em relação à libertação da dor e essa dor ela de uma forma generalizada ela foi atribuída ao cérebro né das condições consciente inconsciente e subconsciente e o que me chama atenção o que me entende bem a hipnoterapia hipnoterapia em relação à fobia porque a fobia está relacionada à questão de medo sim medo né em lugar de pessoas que não conseguem entrar no elevador pessoas que têm traumas em relação até pênalti no travesseiro tem relatos de pessoas então a fobia de uma forma generalizada ela está ligada a traumas que acredito eu que inconscientemente sem conhecer as razões elas não podem ser libertadas na afirmativa em relação à fé em relação porque acredito eu no meu entendimento e falta o conhecimento para poder se libertar então acredito também que existiria um tratamento no caso na sua vocação no seu conhecimento apelado a conhecimentos científicos buscando esse entendimento como poderia até a pessoa em si o cidadão qualquer um de nós se libertar conscientemente dessas fobias as quais muito carrega e até tem medo de revelar por uma discriminação da própria sociedade a fobia ela é uma dessas demandas emocionais pode ser a depressão ansiedade o vício uma obesidade a fobia está no mesmo quadro eu posso dividir com vocês um caso que eu tenho autorização que o cliente me liberou para poder contar de um cliente que eu atendi que tinha medo de andar de avião tinha medo de altura muito mais até do que de andar de avião para ele ir ao shopping com as filhas no cinema se tivesse uma escada rolante para subir já era um desafio ele já começava a ter sudorese hiperventilação andar de avião só sedado tinha que tomar um comprimido para apagar e aí como é que a gente faz o nome dele vamos dizer que era João João ele está comigo aqui imagina que agora você está subindo uma escada bem alta você está lá no topo da escada só de você falar isso no cenário já estou me sentindo alto ótimo essa emoção é essa que a gente vai usar essa sensação horrível de estar subindo já está no topo da escada de estar dentro de um avião a pessoa vai estar em hipnose a gente vai chegar lá no nível para acessar o subconsciente aí eu vou falar assim subconsciente eu quero essa emoção você vai fazer ela intensificar lá em cima e dali a gente vai em todos os momentos que a mente guardou por quê? por trás do medo de altura existiu um medo que ficou se acumulando e gerou medo de altura vou te dar o exemplo desse cliente vai ficar mais claro o primeiro momento que apareceu para nós ele tinha oito anos de idade estava levando uma surra do pai e não estava entendendo por que estava apanhando ele falou não estou entendendo não fiz nada o que ele sentiu medo e se sentiu rejeitado meu pai não me ama está me abatendo por causa de nada muito bem resolvemos esse primeiro momento um segundo momento esse cliente foi forçado a ser destro não podia ser canhoto no colégio onde ele estudava então a letra dele era feia e ele era lerdo para escrever e nesse momento ele estava fazendo uma prova ele tinha 10 anos de idade a professora arranca a prova na mão dele e fala você é um burro você é um lerdo você não consegue preencher a prova a tempo a classe inteira da risada dele mesma emoção que ele teve quando levou a surra que ele achou injusta mais para frente ele está andando com a irmã na rua chega uma pessoa mexe com a irmã fala uma coisa desagradável ela fala assim para ele vai lá bate nesse cara ele mexeu comigo ele fala não não quero brigar com ninguém não tenho vergonha de ser sua irmã você é um covarde mesma emoção e por fim ele já casado gostando da esposa chega um dia em casa ela fala estou indo embora não quero mais ficar com você pouco tempo depois ele ia ter que pegar um avião a trabalho e tinha uma turbulência horrível no céu aquela dor da separação o desespero da turbulência ali o subconsciente falou entendi chefe você gosta dessa emoção nunca mais vai faltar na sua vida medo de altura implantado medo de andar de avião implantado é isso é sempre essa formação da demanda emocional que vai gerar em nós o sofrimento lá de fora então o que a gente faz no caso ali do pai no primeiro momento ele vai volta em regressão de memória e encontra o João de oito anos e o subconsciente como eu falei não diferencia a fantasia de realidade então você vai encontrar essa criança e vai falar assim vem cá eu estou aqui para cuidar de você você é maravilhoso eu te amo vou te proteger nunca mais você vai estar sozinho nunca mais ninguém qual é a intenção que esse pedaço de memória que essa criança abra mão do medo da tristeza e comece a se sentir amado confiante seguro é aí que a gente desfaz a familiaridade com essas emoções ruins e aí essa criança tanto bem a gente vai deixar ela num cantinho brincando com o que ela gosta aí ela fala assim agora cliente vai lá fala pro seu pai pergunta pra ele o que ele foi bater você sem razão que história que é essa e diga que você sofreu que não é assim que se trata uma criança eu tenho que estimular essa emoção e ele fala pai o senhor errou o senhor me fez sofrer isso tá errado saiu soltou tudo beleza olha pro seu pai tem tudo o que ele fez quem era o seu pai vale o pena não então vai lá sente o seu pai tranquilo devolve o que é dele beleza fechamos o momento em todos os momentos vai ser esse processo que eu escrevi pra vocês porque uma coisa importantíssima é essa base de emoção na nossa vida que é o que chama de criança interior criança interior é um pedaço de memória só isso só que ela é a base dali começa quando você não muda a base mudar o resto não adianta porque ela sempre vai estar baseada nesse tipo de emoção ruim então uma fobia um outro caso que eu atendi um rapaz que ele também me permite dividir que ele tinha a fobia de salto e aí ele primeira vez ele estava na casa da avó dele e estava com os coleguinhas e criança pequenininha então cada um falava um palavrão pior que o outro eles morriam de rir né ah gogo kkkk eles davam risada e aí chegou uma avó avó super religiosa que é isso que coisa feia vocês vão pro inferno vocês são crianças más e ficou arrasado esse menino que a avó condenou ele que ele não era bom ficou com medo se sentiu inferior aí mais pra frente ele estava no colégio jogando futebol aí estava todo suado fedido descabelado aí ele vê a menina que ele gosta comendo lanchinho no banco aí ele vai lá pra conversar com ela ela nossa que fedido que sujo menino feio sai daqui ele meu Deus ela não gosta de mim eu sou feio eu sou sujo ficou gravado depois ele já 15 anos de idade ele encontra a primeira namoradinha então num sítio aí ele vai dar o primeiro beijo na namoradinha o que que acontece um sapo pula entre eles chupou Deus o que que o sapo fez de errado nada e esse rapaz ele andava na rua ele via sapo não tem sapo aqui no Rio de Janeiro na rua ele via uma pedra era um sapo ele abria a internet ele via qualquer coisa era um sapo ele tinha medo de entrar no banheiro que achava que tinha um sapo lá dentro e olha só essa é a raiz mas o que aconteceu num momento foi ali que o subconsciente falou vamos fazer o seguinte chefe tanta coisa que você está carregando igual pra não gastar energia pra você sobreviver eu vou juntar tudo isso e vou fazer explodir na demanda em uma situação que a gente libera espaço e energia tá certo e você vai receber o que você me ensinou olha como eu trabalho bem e o seu subconsciente obedece quando a gente aprende a lidar com ele a gente faz o que quiser da vida o inferno o paraíso mas é essa a razão uma fobia ela vai seguir exatamente esse mesmo caminho tá a mesma coisa que eu expliquei você pode ir uma pessoa que quando nasceu a mãe entregou pra avó o pai abandonou também ou seja ela foi criada pela avó essa pessoa quando adulta ela vai ter dificuldade de criar vítulos emocionais? não dá pra responder sem conhecer a pessoa depende te dou um exemplo por exemplo esse rapaz que eu falei que ele levou a surra do pai com trauma enorme uma dor imensa outros levam uma surra dela assim sente nada claro que dói né mas pra ele não foi ruim então depende de como a gente interpreta então às vezes a criança vai e vai ser entregue pra alguém que vai dar amor pra ela e ela vai interpretar bem outros não outros tem pais carinhosos e ainda assim guardam uma dor de que não foi cuidado um outro caso que eu atendi eu sempre peço permissão aos clientes pra poder dividir uma garota que um dos momentos mais difíceis que ela teve que apareceu na hipnoterapia ela teve a festa dos sonhos a festa da Bela Dormecida gente tinha bolo da Bela Dormecida ela tava vestida de Bela Dormecida os coleguinhas a decoração tudo lindo e eles iam fazer uma peça da Bela Dormecida e nessa peça sabe o que a cliente não era? até uma garotinha tem uma hora da história da Bela Dormecida em que ela fura o dedinho e dorme que a feiticeira faz o feitiço então o que essa menininha tinha que fazer? ela tinha que ir lá colocar o dedinho e cair como se tivesse dormindo mas ela tava tão contente na festa que ela espetou o dedinho e continuou sorrindo pra todo mundo a mãe pegou e enturrou jogava no chão e machucou ela ficou arrasada como é que a mãe estragou aquele momento da festa e isso ficou um trauma entende? então é subjetivo depende de quem o canal interpreta e outra coisa na sua palestra certa altura você falou sobre teoria sistêmica eu acho você estava se referindo a constelação eu não sou consteladora eu trago alguns elementos da teoria sistêmica que eu gosto então por exemplo a teoria sistêmica fala exatamente isso da gente devolver o que não é nosso os problemas dos nossos pais a gente devolve pra eles mas eu não faço constelação mas deve tem bastante bons profissionais na área que podem falar mais mas tem bons elementos da teoria sistêmica que eu gosto sim foi nesse momento da teoria com a questão de depressão esse momento que nós vivemos no mundo da covid que nós vivemos trancadas em casa, com uma incerteza danada sobre o futuro. Vou ter dinheiro? Vou ter trabalho? Será que meus pais vão sobreviver? Meus parentes vão sobreviver? Não tem vacina? Não tem nada? Meu Deus! Isso equivale àquele processo da junção de emoções negativas. Que vai sendo... E assim, cada dia que a gente olhava uma notícia na televisão, lembra daquelas cenas da Itália, né? Aquelas coisas sombrias, coisas vazias, um desespero. Então, imagina que você tem um caminho de emoção negativa quase para explodir. Quando entra num processo como esse, começa a disparar um monte de coisas. Então, eu atendi muita gente com depressão, ansiedade, passaram a ter crises de pânico, ideias suicidas, porque foi muito violento tudo isso para nós. A pessoa é sintonizada com essa energia? Não é sintonizada com a energia, você é achetada emocionalmente. Você fica com medo. É isso que o subconsciente grava. O que vai ser de mim? Eu vou ter emprego? Eu vou morrer? Que bicho é esse que está solto por aí? Aí você via que cada um... Tinha gente que saía de casa, não pegava. Outros estavam nem de casa, pegava. E aí você já tem um caminho montado. Então, vai juntando, juntando, juntando e começa a explodir. Lembra que eu falei do relacionamento abusivo, que você passa por uma enxurrada de coisa negativa? A pandemia teve muito esse papel. Então, eu trabalhei muito na pandemia. Pois não? Tinha um comentário. Então, eu adoro um comentário. Eu amo, eu amo saber. Tem gente que ir lá. E001 é o outro wil consigliado. É sempre que ir lá. Sim. Então, eu aprendo como se lê. Aqui. E a hora deением deima vidradas é meter lá em cima. Ahm. Eu não posso tentar. É isso aí. Eu acredito comigo. Aliás, bocadão, pessoal, pediço opina. Fac O que acontece na vergonhidade, quando a pessoa é abusada, quando ela tem que ser abusada, ela tem tanta vergonha, mesmo que ela faça terapia há muitos anos, a vergonha é muito grande. Até você chegar, poder se soltar. É por isso que assim, o caos específico do pulso, a gente tem que fazer, aí quando ela encontra com a criança, tem que fazer todo um compound positivo específico, porque a criança tem emoções específicas, mas é um caso específico. Mas voltando à pergunta que você fez, sim, a gente consegue chegar. Agora, pode ser que o cliente fale assim, porque a emoção que vem, gente, não se iluda, não é boa. Se foi uma emoção que fez você desenvolver uma depressão, uma fobia, um vício, não é boa. Você vai sentir um negócio ruim, e aí chega na hora, você não quer, você volta. Então o cliente está querendo, ele tem que estar disposto, porque eu não faço trabalho. Quem faz trabalho é o cliente. Eu vou dando instruções, fecha os olhos, relaxa, vai indo, indo, indo. Ele vai viajando. É, ele vai topando, porque toda hipnose é uma auto-hipnose. Eu não hipnotizo ninguém. Eu dou instruções, e é uma auto-sugestão. Se a pessoa diz, ninguém me hipnotiza, ninguém me hipnotiza. Mas eu falo assim, pô, legal, eu gostei dessa história de hipnose, né? Legal, estou seguro, o trabalho é maravilhoso. Eu só conduzo. Agora, quem faz, quem toma as decisões é o cliente. Se ele estiver exposto a olhar a dor, a mudar, a gente consegue chegar, sim. E agora, assim, o subconsciente, ele não tem ordem. Às vezes a gente pede um momento, vem uma pessoa. Às vezes a gente passa três horas fazendo uma discussão de relacionamento com a mãe, com o pai. Por que você fez isso? Porque você foi aquilo. Não veio momento nenhum de uma pessoa. E às vezes é um momento só, que é tão intenso, que colapsa tudo. Não tem momento nenhum mais depois. Às vezes são cinco. Não sei, não tem lógica. E a gente tem que estar sempre com uma carta na manga. É uma coisa que eu nunca recomendo. Não faça isso sozinho. Não vá mexer na sua emoção de passar sozinho, que você não sabe o que você vai encontrar. Porque você vai voltar para uma dor enorme e você vai se ver frente a ela. E quando você está sozinho com a sua dor, você não dá conta. Você vai ficar preso naquele labirinto por muito tempo, muitos dias. Por muito mal-estar emocional. Mas é o único caminho. Mas faça com alguém junto com você. Como é que você vai lidar com a sua dor sozinho? Sim. Entendeu? Por isso. Pois não. Eu me esqueci. Obrigada, Fernando. Bom, a pergunta é que eu tenho 20 anos de terapia. Só na última. A terceira terapia. Aí eu fui passando aqui, né? Eu fui vendo. Se eu fosse fazer todas as perguntas que mexeram comigo, permite só uma colocação, né? É difícil até a gente falar assim, mas eu já fiz tanta terapia que eu não ligo mais de falar em troca nenhuma na vida. Então, eu vou fazer aqui. O caralho da coisa também é. Mas é, eu fui falar em troca. Meu nome é Ivan. Por que meu nome é Ivan? Porque o meu tio, que morreu dois anos antes de eu nascer, se chamava Ivan. E a minha família era muito pobre. Meu pai era mecânico de bonde, meu avô era torneiro mecânico. E eu fui criado por pai, mãe, avô e avó. E o tio Ivan morreu, não era nascido. E foi uma dor muito grande porque a minha família lutou muito para o meu tio se formar. Minha mãe teve que parar de estudar, coisa desse tipo lá na década de 40, final da década de 40. E o tio Ivan conseguiu passar na época para a Escola Politécnica, que hoje é a Universidade General do Rio de Janeiro. Ali lá em São Francisco, que era a Faculdade de Engenharia. Você imagina o filho de um pobre para passar para aquilo ali. Ele era na época secretário, ele trabalhava, secretário do Colégio de Piedade, que depois virou a Universidade de Gama Filho. E ajudava ele, meu avô, a construir a casa da gente, a casa de eu nascido. E aí, um dia depois que ele conseguiu isso, na época para passar para... Isso aí eu fui saber, graças a Deus, depois que eu já era de Cavalaria. É porque ele foi para o CPOR, passou para o CPOR de Cavalaria. Entendeu? Eu fui entender um monte de coisa. É interessante, isso aí é um campo que é maravilhoso. Eu só não sou, eu só não fiz psicologia porque a minha primeira mulher fez o nosso oficina, ela vai dizer que eu estou copiando. Então, o que é que aconteceu? O Tio Ivan chegou com o meu avô e falou assim, vou ocupar eu. Meu colega me chamou de passar umas férias, finalmente vou tirar umas férias. Ele foi para a posse no Estado do Rio, não sei se vocês criam essa. e naquela época já era poluído o rio Pia Banha, e ele pegou tifo e morreu em 21 dias no dia de Natal. Moço ainda. Então vocês imaginem o que é isso, essa emoção não era para vir agora, o que é isso para uma família, eu passei a minha vida sem ter Natal, mas na minha casa não tinha Natal, faltando uma semana eu me dava um presente, eu lembro, eu carrei de bombeiro, um trenzinho, e acabou o meu Natal, eu vi as outras crianças em Natal e não tinha Natal. E foi em terapia, aí já talvez uns 49 anos, que um dia, não sei como, a terapeuta fotocou, e eu falei assim, caramba, por que eu sou Ivan? Eu sou Ivan porque o meu tio Ivan existiu. E eu falei assim, caramba, será que todo o amor que a minha família me deu, olha que uma coisa é complexa, né? Todo o amor que a minha família me deu, foi uma criança criada com amor, apesar de não ter Natal, era para mim ou era para ele? E sabe por que, a gente ri, né? Mas sabe por que? No meu primeiro ano de academia militar, eu sofri um acidente, meu ônibus bateu num caminhão com 25 toneladas de cimento. Teve morte, nasci de novo porque rasgou o ônibus até o quarto banco, eu estava no quinto, acordei com uma lanterna redonda, eu dou um escane na minha cara e tocou um pânico na minha família, porque era mais um que ia, era outro Ivan que ia. E isso tudo eu fui lembrar lá nos meus 49 anos, muito tempo depois, porque isso tudo me fez ver, será que eles amavam a mim? Ou será que eu vivia pelo Ivan Cosme, que sou eu, e pelo Ivan Barbosa, que tinha morrido dois anos antes de eu nascer? Então isso aí é complexo. Então, desculpa eu ter interrompido, né? Linda história, linda história. Obrigado por compartilhar. Isso tudo, mas é que, é, não ia. Mas é que eu acho que todo mundo aqui tem uma pergunta, pelo menos uma para fazer. E isso que não fez terapia, porque se não é coisa que fizer, vai ter um monte de perguntas. Então eu quero agradecer muito a Luciana de compartilhar todo esse conhecimento conosco. Sei que tem conteúdo aí para mais uma palestra, pelo menos. E, mais uma vez, nós saímos daqui engrandecidos, como a gente diz na maçonaria, né? Regiamente pagos pelo conhecimento que nós aqui recebemos. Muito obrigado. E eu queria passar as suas mãos uma lembrança do nosso clube militar, queira nos bem que não lhe custa 20. Obrigado. Muito bem. Mais uma salva de palmas. Obrigado. 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 Obrigado.